Veja essa aqui, ó. Uma câmera de segurança de uma empresa flagrou um acidente no trecho urbano na saída da cidade de Maiumirim. Olha lá, olha lá, ó. Ó, ó, ó. Rapaz. Tudo parecia sob controle na entrada do caminhão baú, né, ao passar pelo trevo, mas não tava não lá. De repente o caminhão sai da pista lá e tomba em uma ribanceira às margens da MG11, né. Isso foi na saída pra cidade de Alto Jaquitibá, né, equipe? Isso confere. Outros condutores pararam e socorreram as duas vítimas, né. O motorista ajudante tiveram ferimentos leves e foram levados pro hospital Padre Júlio Maria, né. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor sentiu mal e teve dificuldade de controlar a direção. É o que a gente chama aqui constantemente de mal súbito, né. A gente chama de mal súbito, né. Olha, o caminhão passou, olha. É, passou direto. Ele não faz a curva, né. É o curioso, né, meu diretor, que na hora que ele entra no trevo ali, parece que ele já tá sem o controle do carro, né. Olha. Olha lá, olha. Mesma velocidade que veio, entrou, né. Passou mal, né. Passou mal. Que tudo vá bem com eles, né. Que tenha sido só um susto, né. Por isso que a gente tem que fazer sempre o check-up, né. Fazer o check-up, tem que estar em dia.